Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica nossa clássica, vídeo aula de sexta, no vídeo de hoje uma aplicação muito interessante em eletrônica analógica é um gerador PWM com circuito analógico, pois você tem diversas vantagens, pode configurar frequência pode configurar a resposta do sinal, pode efetuar modulações com circuito vou demonstrar o projeto detalhado, pois você pode adequar em diversos projetos seus e situações e durante a aula eu vou dando dicas, então teremos uma teoria bacana também e prática no laboratório como sempre verificando formas de onda, tá sensacional já deixa o like, eu sei que você gosta desse tipo de aula, precisa de um PWM bacana pro seu projeto já deixa o like, confere aí, pega uma pipoquinha e assiste a clássica de sexta aqui no WRKids Channel se é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações pra não perder nada também me siga no Instagram, Wagner Rambo, lá no Instagram que eu dou prévia de vídeos trago dicas legais no Stories também este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil acesse toroide.com.br faça a cotação do seu transformador toroidal e indutor sob medida para o seu projeto toroide.com.br, primeiro link aqui da descrição faça agora a cotação do seu transformador vamos para a clássica de sexta de hoje let's get started inicio com o diagrama em blocos do nosso gerador de PWM com circuitos analógicos então a eletrônica analógica pura na videoaula de hoje está bem interessante olha só, basicamente nós vamos iniciar o nosso sistema aqui com um gerador de onda quadrada que basicamente é uma portadora do meu sinal veja que aqui eu já fiz a captura prévia das formas de onda do circuito real para montar esta apresentação para você então este diagrama em bloco, você vê aqui o bloco específico e o sinal real do circuito de verdade que capturei no osciloscópio aqui está o nosso sinal de portador, uma onda quadrada que vai de 0 a VCC no nosso caso aqui o VCC será 12V mas você pode modificar as tensões respeitando o limite dos componentes que vamos utilizar e para saber o limite você lê no datasheet e vê se pode aplicar aquela tensão no respectivo componente saída então onda quadrada não tem mistério 0 a 12V eu aplico este sinal em um amplificador inversor que tem um ajuste de offset isso é feito para colocarmos o nosso sinal variando de menos 6 a mais 6V que você vê aqui na saída certo? com um casamento de impedância então por isso que eu utilizei um amplificador para termos este casamento de impedância do sinal pois do contrário eu poderia utilizar um capacitor de acoplamento para matar o nível desse aqui e colocar o offset em 0 só que eu utilizei esta sacada de um amplificador inversor com ajuste de offset pois eu posso fazer a calibragem do meu circuito PWM certinho vamos fazer isso na prática logo mais para você ver simples e a questão do casamento de impedância que é muito útil depois eu aplico este sinal em um circuito integrador e na saída do integrador como eu tenho constantes aqui valores constantes eles se transformam em reta pois eu aplico de fato uma integral, uma operação integral e aí eu tenho uma onda triangular só que esta onda triangular tem uma amplitude mais baixa como você está vendo aqui certo? captura real do circuito este sinal do integrador para corrigir esta perda de amplitude eu aplico em um amplificador inversor com ganho 2 eu já faço a defasagem de 180 e dou o ganho no circuito no meu sinal, está aqui o sinal de saída sinal triangular já mais bonito e este sinal é aplicado a um circuito somador e este circuito somador ainda recebe um sinal de modulação ou seja, eu somo este sinal triangular um sinal modulante eu posso aplicar uma modulação para fazer um transmissor baseado em PWM eu posso também utilizar um simples potenciômetro para variar um nível DC aqui neste ponto do circuito e com isso variar o Dutch Cycle do meu PWM saída do somador e o somador também dá um pouquinho de ganho certo? como você pode ver aqui no nosso circuito foi projetado para ser ganho unitário mas pelas tolerâncias dos componentes eu vejo aqui nas formas de onda que houve um pouco de ganho mas não tem problema vai funcionar da mesma forma pois este sinal aqui que é um sinal modulado eu tenho um sinal triangular que eu modulo ele eu tenho um ajuste que eu vario o seu offset aqui então eu posso aplicar um sinal de modulação ou um nível DC que eu vario com potenciômetro eu aplico um Schmidt Trigger com uma janela de esterese ali próxima do zero essa janela de esterese vai me permitir uma troca estável nos sinais de saída pois eu tenho aqui um sinal com comportamento analógico e eu preciso convertê-lo para o meio digital certo? a troca de estados desta forma com isso eu vario o Dutch Cycle mantendo a frequência constante e essa frequência vai ser praticamente a frequência da portadora pode ter uma pequena variação devido a tolerâncias do circuito mas na prática você vai ver é muito próxima mesmo é que pela própria forma de onda você já consegue observar que temos aí um período bem semelhante pois a resolução horizontal de todas as capturas aqui é a mesma todos estes PDFs estão disponíveis para download aqui embaixo clique em mostrar mais faça o seu download como sempre eu tenho aqui leitura complementar sugerida então amplificadores operacionais e filtros ativos oitava edição do Antônio Pertence Júnior livro recomendadíssimo você que quer aprender operacionais de forma direta e muito bacana eu recomendo este livro aqui já recomendei diversas vezes também o livro Telecomunicações Transmissão e Recepção a MFM Sistemas Pulsados 21ª edição do engenheiro Alcid Estadeu Gomes aí esse livro aqui traz o sistema de modulação PWM aplicado a telecomunicações é muito interessante tem um capítulo dedicado a isso eu deixo de como dica de leitura complementar e ainda uma dica extra para você o nosso curso Hotmart de leitura e interpretação de datasheets pois aprendendo a ler datasheets você aprende a projetar circuitos de forma mais rápida conhecendo todos os parâmetros limites máximos certo? que o componente suporta e tem uma videoaula bem extensa com muitas características de amplificadores operacionais só essa videoaula já arrisco dizer que vale o investimento do curso inteiro deixo o link aqui para você e o link também está na descrição acesso vitalício e ganha certificado de conclusão dica para você faça tem outros cursos também aí embaixo primeiro nós temos a nossa portadora e vamos utilizar o nosso clássico 555 você pode gerar esse sinal quadrado como você preferir aqui o sinal square 0 a 12 volts esse sinal quadrado pode ser o sinal de um gerador de funções da sua bancada caso você queira fazer um upgrade no seu gerador e adicionar um sinal PWM a ele muitos geradores de função só tem o sinal quadrado com DUT em 50% e você pode fazer esse upgrade no seu gerador mais simples com este circuito proposto aqui aqui está detalhado o projeto do ASTAVIL que já mostramos em vídeos aqui no canal queremos uma frequência próxima de 23 kHz então essa equação aqui para o cálculo de frequência que você encontra no datasheet do componente foi rearranjada para isolarmos R1 arbitramos R2 e C1 e a frequência sendo conhecida por nós calculamos R1 pegamos o comercial mais próximo e resultou neste circuito aqui para gerar o sinal quadrado próximo ali dos 23 kHz depois disso o nosso estágio aqui realiza o offset que eu já expliquei nos blocos para você vamos utilizar o amplificador operacional LF356N que tem J-FETS na sua construção bom SLEW RATE entre outras características alimentado com fonte simétrica eu ajusto aqui o offset com um trimpote de 100k como você está vendo aqui então tem uma configuração inversora e a referência ao invés de ficar no zero vai receber um nível DC de offset com isso eu consigo ajustar aquele sinal ali para ficar simétrico ou seja a mesma amplitude máxima com mínima em módulo praticamente o offset nulo para aplicarmos na entrada do circuito que vai gerar o PWM propriamente dito próximo estágio aqui nós temos o circuito integrador este circuito integrador aqui foi feito de forma empírica ou seja os componentes foram determinados experimentalmente o que eu fiz galera eu apliquei no simulador um sinal quadrado de menos 6 a mais 6 que é o nosso sinal real aí e fui ajustando os valores de C3 R6 e R5 até obter um sinal triangular ou uma rampa mais simétrica possível beleza se você quiser você pode projetar o circuito a partir das equações integrais do circuito ou aplicar a série de Fourier para a onda triangular beleza mas aqui para ser mais rápido na indústria temos essa questão da agilidade de projetos joguei no simulador lá fui fazendo testes com valores típicos ali para obter na saída o sinal triangular e na prática também funcionou você inclusive já viu uma palinha das formas de um depois disso o amplificador inversor com ganho próximo de 2 R8 por R7 é o ganho está aqui o cálculo dele deu 2,13 volt por volt e aí o nosso circuito somador eu tenho um somador não inversor com amplificador operacional o ganho é para ser próximo de 1 dadas as tolerâncias dos componentes tivemos um pouquinho de ganho não tem problema nesse quesito aí meu sinal de rampa eu aplico neste ponto aqui em R9 e aqui a minha modulação em R10 que eu inicialmente vou testar com potenciômetro este potenciômetro será responsável pelo ajuste de duty cycle do PWM já por fim vamos fazer um teste com um sinal senoidal do gerador de bancada o ganho fica igual a entrada mais entrada 2 entrada 1 mais entrada 2 com esta topologia aqui sendo R11 o resistor de feedback com valor igual a R12 perfeito pois na prática nós temos considerando um buffer aqui não inversor nós temos a média aritmética dos sinais de entrada se R9 for igual a R10 por isso nós aplicamos a topologia não inversora para ter um ganho igual a 2 e aí no fim acaba cortando 2 com 2 e resultando no ganho unitário e deu um pouquinho de ganho como mencionado devido às tolerâncias e aqui está o nosso circuito Schmidt Trigger galera um circuito diferente que eu deixo como dica para vocês utilizando transistores bipolares de junção 2N2222 são de chaveamento rápido trabalham com frequências altas e alguns resistores eu tenho uma esterese um limite máximo e mínimo para a transição do sinal de saída que já é o sinal PWM você pode implementar esse Schmidt Trigger com portas lógicas com amplificadores operacionais mas eu optei por utilizar transistores na configuração para apresentar uma outra opção para você então fica a dica esse circuito aqui funciona muito bem como veremos logo mais e aí funciona assim galera aqui está a entrada do Schmidt Trigger que é aquele sinal triangular modulado então eu vario um offset com o potenciômetro ou então um sinal senoidal esta linha de cima é o meu limiar máximo de tensão e a linha de baixo aqui é o limiar mínimo de tensão quando o triângulo cruza o limiar máximo eu tenho a transição e eu tenho a borda de subida perfeito porém só quando ele cruza de novo o limiar mínimo que eu passo de high para low na minha saída por isso eu consigo um PWM estável sem ficar pulsando ali eu consigo deixar o pulso fixo de acordo com a variação sutil do meu potenciômetro então graças a essa esterese eu consigo esse efeito bacana aqui um exemplo aqui estamos em 50% de Dutch Cycle o triangular está bem ao centro da esterese aqui baixando um pouco o offset do meu sinal triangular eu diminuo o Dutch Cycle ele fica menor que 50% então cruzou aqui o limite máximo houve a transição voltou para o mínimo desceu para low só quando retornar para o máximo que ele volta para high e aqui o exemplo um offset pouco acima onde então tem um Dutch Cycle superior a 50% novamente cruzamento aqui transição cruzamento inferior transição de high para low só no superior de novo que ele volta a trocar teoria é essa o esquemático completo está aqui olha que legal 555 então label square com square então aqui o pino 3 vai ligado aqui nessa entrada nosso circuito de offset e amplificador inversor square menos 6 mais 6 aqui é o trempote que vamos fazer a calibragem de menos 6 a mais 6 eu aplico aqui eu utilizei labels para não ter muitos fios no circuito então labels de mesmo nome é como se fosse um fio ligando um ponto a outro como você já sabe circuito integrador geram um sinal de rampa então a label ramp que vem ligada aqui embaixo que é o amplificador inversor com um ganho próximo de 2 a rampa amplificada eu aplico aqui em uma das entradas do somador e a outra entrada inicialmente o potenciômetro seria o sinal modulante depois neste mesmo ponto aqui eu vou aplicar uma senoide vou variar a frequência da senoide para observarmos a modulação do PWM saída do somador eu tenho a soma do ramp amp com offset que está aqui a label aplicada a entrada do shimmy trigger com os transistores e finalmente o PWM out lembrando capacitores de decoupling de 100 nano aqui vamos precisar de 9 para suprir todos os operacionais você pode utilizar operacionais em um único encapsulamento achei interessante utilizar o LF aqui que é um operacional então dual inline de 8 pinos por operacional para enxergarmos na protoboard estágio a estágio de forma bem característica mesmo você pode fazer este mesmo circuito aqui sem problema nenhum certo galera funciona perfeitamente ou utilizar um outro operacional que seja um CI único com 4 amplificadores operacionais no mesmo encapsulamento enfim de teoria é isso perfeito vamos agora para a bancada fazer os testes venha comigo estamos na bancada está aqui o circuito montado e desculpe a imperfeição da montagem galera correria é muita não dá tempo de caprichar no circuito na montagem em si mas o importante é que funcione quem aí lembra dessa referência quem é fã do canal vai se lembrar dessa referência bacana que nós fazemos para a cultura pop mas seguindo aqui com o nosso circuito de fato nós temos aqui o 555 nosso grande amigo 555 sempre muito útil em diversas aplicações aqui nós temos os 4 LFs 356N que são operacionais construídos com JFET uma impedância de entrada bacana também tem um bom slew rate e características úteis para a nossa aplicação aqui lembrando que o 555 está gerando a nossa frequência portadora próxima ali dos 23 kHz como projetamos e você viu na parte teórica aqui está o trimpot de ajuste de offset esse é o operacional responsável por aquele estágio veja que aqui na protoboard eu fiz a montagem seguindo a sequência de estágios do nosso circuito que é bem interessante também depois aqui do offset nós temos o estágio que dá o ganho ao circuito inverte o sinal e aí nós temos o nosso circuito que realiza aliás aqui é o integrador desculpa galera aqui é o integrador aqui é o estágio de ganho duas vezes e aqui nós temos o somador ao somador nós aplicamos aqui o sinal do potenciômetro este potenciômetro de 100k linear onde ajustaremos o dutch cycle você vai ver na tela do osciloscópio logo mais o PWM está funcionando e vamos também fazer um teste aplicando um sinal senoidal para você entender a questão da modulação do nosso sinal PWM pode ser aplicado aqui neste pino onde agora estamos com o potenciômetro aqui então nós temos o circuito que faz a soma do sinal triangular lembrando que aqui geramos um sinal triangular a partir de uma onda quadrada pois fazemos a integral deste sinal amplificamos e ajustamos a fase somamos aqui com o sinal modulante que agora estamos com o potenciômetro e por fim aplicamos este sinal somado modulado a entrada de um Schmidt trigger que eu implementei com transistores bipolares de junção 2N2222 que é outra possibilidade para os seus projetos apresentar esta topologia nada impede de você utilizar outros Schmidt triggers inclusive implementado com amplificador operacional circuito alimentado com a fonte simétrica de mais e menos 12 volts estamos aqui com 6 canais analógicos de osciloscópio para vermos todas estas formas de onda com vocês inicialmente vamos fazer o ajuste aqui calibrando o sistema para colocar o offset certinho motivo pelo qual utilizamos um amplificador e não um simples capacitor de acoplamento vamos lá aqui está o sinal na saída daquele estágio de offset como estamos vendo galera eu tenho aqui a referência do canal 2 do instrumento eu liguei o canal 2 do DPO lá na saída daquele estágio e nós precisamos deixar o mais simétrico possível por assim dizer ou seja o máximo de amplitude tem que ter o mesmo valor em módulo que o mínimo de amplitude para termos um PWM satisfatório na saída como vimos na análise teórica aqui neste caso não convém utilizarmos as medidas automáticas uma vez que temos aqui um pouco de spike principalmente aqui na borda de subida e aí a medida automática vai pegar o máximo baseando-se aqui eu preciso me basear aqui mesmo na parte superior da forma de onda como meu máximo estou apontando aqui com a chave para você ver e é claro na parte inferior como o mínimo para isso vou ajustar aqui o zoom vertical vou posicionar bem ao centro da tela o canal 2 a referência dele e vamos colocar aqui os cursores cursor A e o cursor B já vou movendo o trimpot aqui ó movendo por um lado o trimpot eu jogo meu sinal para baixo até sumir com ele pois estou chegando lá no linear de tensão que o operacional pode excursionar virando para o outro lado eu ajusto o offset do sinal então está aí o meu sinal eu posso posicionar o mais ao centro possível já ajusto o trigger aqui para ficar junto na referência do canal e agora visualmente eu posiciono a forma de onda na parte central considerando aqui como referência então esse é o processo para calibrarmos o nosso circuito de PWM vem o com o cursor A e o cursor B nos pontos específicos aqui observe aqui na tela do instrumento o cursor A tem 5.5 volts e o B menos 4.5 ou seja eu preciso aumentar o valor em módulo de B significa que eu preciso descer um pouquinho a minha forma de onda vou mover mínima coisa até inclusive se você quiser utilizar um trimpote multivoltas o resultado pode ser mais satisfatório posicionando aqui deixa eu ver vamos baixar um pouquinho mais menos 5.1 e mais 5.1 estão vendo então podemos dizer que estão aproximadamente aí no caso aqui na medida fechou certinho mas no visual aqui pode ter algum erro mesmo visual da minha parte na posição do cursor no entanto estamos bem próximos aqui nós temos a referência central e para baixo eu tenho uma amplitude de 5.1 volts e para cima 5.1 volts considerando em módulo aí este é o intuito acredito que esteja tudo certo vamos fazer a análise dos demais sinais você está vendo aí todos os sinais do nosso sistema exceto a entrada e a saída do Chime Trigger a entrada é o sinal triangular que varia de acordo com a minha modulação e a saída do Chime Trigger é o PWM propriamente dito e já vamos demonstrar está ali no DPO os dois sinais estão ali no outro osciloscópio estes sinais aqui então consistem na portadora que você está vendo aqui inclusive eu vou medir a frequência da portadora deixa eu selecionar a medida aqui frequência vamos ver aí 21.5 kHz medida automática aí da minha portadora ficou próximo ali dos 23 podemos refinar este valor colocando um trimpote multivoltas também no lugar de um dos resistores ali no 555 ou mesmo utilizando outros osciladores conforme sugerido você que tem um gerador de funções que gera onda quadrada mas não tem opção de PWM neste gerador com a adição deste circuito conforme dito você pode ter um gerador de PWM então fazer um upgrade no seu instrumento de bancada de laboratório mas voltando aqui então nós temos a nossa portadora gerada pelo 555 sinal quadrado aí bem bacana por sinal bonito aqui o sinal que calibramos há pouco vimos o sinal no DPO que é o offset dado está aqui então aqui está a referência do canal 2 do instrumento podemos ver que está mais ou menos simétrico este sinal aí aqui a saída do integrador então este sinal passamos pelo estágio integrador como sabemos a integral de uma constante é uma linha reta então temos hora ascendente e hora descendente lembrando que é topologia inversora daí a fase que estamos observando aqui então seria a defasagem podemos ver aí certinho nosso sinal triangular no canal 3 do instrumento e depois do estágio de ganho 2 que também realiza a inversão do sinal isso está comprovado aqui aqui é uma reta ascendente aqui no canal 4 descendente e assim por diante aqui é canal 3 descendente canal 4 ascendente defasamos em 180 graus e aplicamos um ganho igual a 2 dobramos o ganho dobramos amplitude do sinal e este sinal é aplicado ao circuito somador agora que é somado ao nível DC ou a um sinal modulante e aqui na tela a saída PWM do nosso sistema galera no canal 2 em azul para você estamos com 5 volts por divisão aqui cada gratícula vertical vale 5 quando eu movimento o meu potenciômetro eu diminuo o DUTYCYCLE para um lado e para o outro eu aumento o DUTYCYCLE cheguei em 100% cheguei em 0 e você pode observar aqui que o sinal em amarelo que é o canal 1 é a entrada do circuito SIMETRIGGER que são aqueles sinais que vimos lá na aula teórica sinais estimados na subida do sinal vamos regular aqui o instrumento para deixar bem perceptível essa questão a referência dos dois canais está aqui no centro do osciloscópio podemos ver claramente que na subida do sinal ocorre o disparo vamos aumentar o zoom horizontal aí aí fica bem claro estamos em low no canal azul aqui é a janela de esterese então ao final dela no limiar máximo de tensão no SIMETRIGGER ocorre o disparo ou seja a troca de estado ele vai para high colocando para a borda de descida vemos claramente que ele volta para low em nível inferior conseguiram ver isso aí aqui seria o meu limiar superior e aqui o inferior quando então ocorre a volta para o nível lógico baixo tudo funcionando conforme a teoria isso é muito bacana mesmo de se observar e a resposta está aí consigo atuar no PWM de forma satisfatória com o potenciômetro aqui ao centro a resposta dele é mais lenta isso é interessante para algumas aplicações você pode modificar o sistema conforme visto na parte teórica para modificar esta resposta mas em geral o sistema está muito bacana observe que estamos variando aí apenas o Dutch cycle a frequência que se mantém estamos aí com 21.36 kHz pela medida aqui então para qualquer Dutch eu tenho a frequência constante em 21.3 show né o PWM está bem estável como deve ser desligando aqui o canal 1 aí está o sinal em maiores detalhes aí a borda de subida do sinal interessante que está com uma resposta CMOS essa borda suavizada aqui é bem característica de circuitos CMOS interessante isso uma vez que o nosso Chimitriller está implementado com TBJs e a descida aí está bem bacana também não tem um aspecto TTL pois nos circuitos TTL lembrando de eletrônica digital nós temos a tendência a ter um ground com alta corrente ou seja quando ocorre a descida de um chaveamento em circuitos TTL existe um surto negativo de tensão na borda aqui inferior e não está ocorrendo está bem interessante a nossa forma de onda ó bem bonita mesmo apenas uma ondulação ao final aqui quando inicia a descida e depois ele estabiliza legal ali para o GND e ela tem esse aspecto comportamental se observarmos aí ao longo de todo o percurso aí toda a variação de Dutch Cycle do circuito PWM excelente né galera mais um sistema aí com eletrônica analógica pura para vocês implementarem seus projetos o último teste que vamos fazer é aplicando uma modulação no sistema vou tirar o potenciômetro aqui e vamos aplicar um sinal senoidal aí facilmente fazemos isso com o nosso gerador de funções deixa eu achar um GND aqui para ele também então no lugar do pino central do potenciômetro eu vou aplicar esse sinal senoidal que vai variar em uma certa amplitude e esse sinal terá uma frequência baixa e um hertz menos entre um hertz até 100 hertz podemos testar alguma coisa assim a nossa portadora continua lá próxima de 20 21 kilohertz vamos ajustar o gerador aqui para uma senoid vamos começar com uns 300 milihertz de frequência amplitude aí 12 volts pico a pico e um offset de zero para estar liberada a nossa saída e aí eu vou pegar aqui a frequência e vou variar aqui começar a incrementar ela e vamos observar o comportamento na tela do osciloscópio você está observando os seis sinais ao mesmo tempo aqui no Agile nós temos os quatro sinais iniciais os primeiros quatro estágios e aqui nós temos a entrada e a saída do Chim Trigger aqui a saída PWM podemos ver já que o DUTH está variando sendo modulado pelo nosso sinal do gerador de funções um ponto interessante de se observar aqui é que estes quatro sinais aqui se mantém fixos beleza galera pois é a geração necessária para que tornasse possível esta questão do PWM aqui na saída como vimos no passo a passo da fase teórica a portadora nós aplicamos o offset integramos e invertemos a fase e damos um ganho e aí aplicamos isso no somador somador uma das entradas é esta aqui que é a modulação aliás a modulação não estou mostrando aqui galera desculpa mas você vê aqui o sinal de saída do somador sendo modulado com a nossa senoide do gerador de funções aumentando agora a frequência aí está o PWM respondendo bacana se eu diminuir o zoom horizontal podemos inclusive enxergar a modulação ocorrendo agora estou com 1.2 hertz já vou digitar direto 10 hertz olha que bacana vou tentar triggar para o canal 1 agora para ver se conseguimos estabilizar um pouco melhor o sinal está aí 20 hertz então aqui nós temos a saída do somador muito interessante é a nossa senoide aqui de 20 hertz está modulada com aquele sinal triangular beleza da outra entrada do somador e isso atuando no nosso circuito nós temos aqui a variação do dutch ocorrendo e ora ele fica um tempo em low com o dutch zero e ora com o dutch em 100% aumentando a frequência aí vamos até uns 150 hertz olha só que legal aí estamos modulando o nosso sinal PWM e se trigarmos para o canal 2 aqui aumentando o zoom aqui podemos perceber ocorrendo a variação dando alguns single shots é possível perceber aí o dutch cycle do PWM atuando viram que bacana seguindo a nossa modulação essa foi mais uma clássica de cesta eletrônica analógica pura para vocês eu sei que a galera gosta bastante não esqueça do like comente bastante aqui embaixo viu agradeço você que está assistindo o vídeo até aqui muito conhecimento para você e ótimos projetos para todos apliquem este conhecimento em outros projetos veja que você não precisa montar o circuito igual mas de repente um ou outro estágio aproveitar para uma aplicação sua enfim esse é um dos intuitos da clássica de cesta e diversos outros vídeos aqui do canal WRKits esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica nossa clássica vídeo aula de cesta não esqueça do like clique em gostei favorite o vídeo compartilhe ao máximo com seus amigos venham aprender eletrônica aqui no WRKits channel mais de 2.400 vídeos de conteúdo para você porque isso é engenharia uso intencional da ciência obrigado por sua audiência de sempre me siga nas redes sociais twitter facebook instagram nossa fanpage WRKits no facebook também em atualizações legais um ótimo final de semana a todos aquele abraço e até a próxima